O que é que tá acontecendo ali mano? Tô ligando pro cara aqui que quem viu o vídeo de ontem sabe mano Ixi, será que é ele que tá sendo preso ali mano? Ele não atendeu velho Nossa velho, já deixa aquele like, inscreve no canal, ative o sininho Pra quem viu o vídeo de ontem até o final sabe que a gente vai atrás de um cara hoje mano Nossa, será que é ele velho? Caralho, olha a 30 que tá dando aqui, vou encostar Cuidado aí mano Não sei se a gente tem essa bike aí não, tio, foi embora Caralho, vamos ver aqui, vamos pegar a informação aqui mano Vamos pegar a informação Eita porra, chegou a polícia ali do nada Vamos pegar essa informaçãozinha aqui mano Mano, tipo, tem, tá ligado? Caralho, o que tá dando aí mano? Ixi, velho, caiu osso hein mano Caralho, deu alguma merda aí? Deu alguma coisa assim? Deu ruim aqui mano, deu ruim Pode pegar ele, me abordaram umas 490 vezes Pode crer, pode crer, você deve tá atrás de alguém aí mano Ah, ele tá fazendo merda aí Ah, ele tá fazendo merda né, pode crer Ixi, aí deu ruim mano Oi? Aí deu ruim, porte legal de arma Olha e vocês, vocês não trabalham não, caralho Bande vagabundo do caralho Bande vagabundo do caralho Vai trabalhar a porra Isso aí tio Me meto na cara mesmo Eu tô de boa mano, tô saindo aqui já mano Aí, gente, vou falar pra tu Não sei quem é tu não, tio, o que você quer falar? Você tá branco, velho Que? Você tá branco hein Ixi, pareceu os olhos mano Mas aí Não perdi nada não, tio, tô safe Vambora, vambora mano Eu vou ligar pro cara aqui A gente vai armar pra pegar esse cara da cá mano Que no vídeo de ontem Eu contratei uns caras aí pra ficar fitando uns aí E eu acho que foi ele que foi preso mano Ele não atende mano Ele não tá querendo atender, velho Nossa, se foi ele que foi preso aí me quebrou, velho Tô indo lá pra favela pra reunir com os caras lá, velho Táxi aparecendo do nada, caralho Olha, ele não quer atender Nossa, vou mandar mensagem pra ver se ele Sei lá, mano E aí, 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 aí Eita porra Caló, peixe, o bar não vai Tá porra, o que aconteceu com esse cara mano Vamos fazer o bar E aí, mano, do nada você apareceu aí, velho Que que deu aí? Tá nois Caralho, calma que eu vou chamar o Samu pra você ali, velho Calma aí Na verdade, eu vou vender pro Caló Mas ele não tá aí Vou chamar assim, vou dar a meia volta e vazar Ele nem te conhece Ô, e aí, mano Tá querendo pegar um cara aí, você não tá querendo não? Bora, bora, eu fecho Eu já tenho informação tudo do cara aqui É o seguinte Você lembra aquela vez que chegou um cara na favela falando que tinha MP5, AK, os caralho? Aham Então, eu consegui contratar uns dois caras aí pra dar uma olhada pra mim E ele conseguiu o contato de uma pessoa que vai vender um AK pra ele Vai vender um AK pra ele O que que eu tava pensando? A gente vai armar Assim que a gente vê esse cara com um AK na mão pra vender A gente aborda o cara e pega ele, tá ligado? Tenta tirar a informação de onde que ele tá arrumando Ver quem é o cara Mas, sabe quando que vai ser feita a venda? Então, eu vou ligar pro cara agora pra ver se ele consegue fazer isso agora, mano Se ele conseguir reencomendar, a gente já vai direto Deixa eu ver isso aí e me dá o feedback, melhor? De boa, de boa É verdade, também que eu vou jantar aí Não, vai todo mundo Vou pegar esse cara, mano Vou pegar o gema, capuz, pegar ele e levar pra favela e tentar tirar alguma coisa Isso, patatinho desse calopo de cobrar na sua cidade, ele se manda, né? Agora ele quer fazer galeria, quer fazer loja Aí não, mano, aí não Aí tem um cara importante pra gente pegar, mano Não, eu falei, pode fazer o que ele quer ir Vou fazer joalheria na hora, eu falei meu outro Esse negócio é importante porque, pra saber que é, mano Ah, isso aqui vai mudar a sua vida Ué, ué, como assim, mano? A gente pode conseguir uma AK de graça, né, mano? Além de conseguir arma de graça Você tá falando merda, patatinho A gente vai conseguir arma de graça, a gente vai pegar a informação Da onde que ele tá comprando Se é alguém daquela favela Se é de algum outro morro Já tá feia a nossa reputação aí, tá ligado? Tá doido, pô, a gente vai sair pra pegar os caras de pistola Tomando rajada de AK, mano, isso é doido Pistola não, mas de faca, né? É, a gente vai de faca os caras de AK na rua Não vai ali, não, não vai roubar Calma aí, guys, eu vou tentar arrumar esse negócio aqui Chegando aqui na favela Já vai definir isso, né? Cidade tá entupida de PM Tá, 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 tá cheio de PF lá na cidade Acabaram de pegar um cara lá de helicóptero, véi Então, vambora, vambora Vou dar um cortezinho aqui Bela careca aí, mano Ô, se você quer pegar na minha carecinha, mano? Deus me livre Ô, tranquilo Vou sair, vou sair, vou sair, calma Tranquilo Só tem eu, só tem eu, só tem eu, senhor Meu Deus do céu, véi Meu Deus do céu, véi O cara vai dar de tiro no meu carro Vai que chega outro aviatur É maior carro ali, tira Ah, o patatilho tá a 100 metros de mim, mano Essa é a viatura aqui lá no Belco Os caras, pô, mataram o Steve Fizeram uma emboscada muito linda, véi De jeito que tá subindo o rapaziada aqui com a morte Calma, parou, né? Meu Deus do céu, mano Os caras mataram o policial, agora tão me revistando, mano Tenho nada, tio, tô de boa Bolívio, traz a viatura aí Vambora, só polícia Só tem jeito que você pode baixar Sim, senhor O delegado tem que entrar na rede, véi Vou achar mal o seu Calma, filho, calma, filho Meu Deus do céu, esse cara não vai passar aqui pra me ajudar, véi Já estamos É o seu, vou falar Tô com a mão na cabeça aí, eu tô com a viatura aí Ah, tá, sei que o senhor tava falando pra mim, continua Calma, calma Sim, senhor, eu também Bate com o placamento aí, o senhor tá liberado aí Sim, senhor A rotina, que área tá perigosa aí, porque temos dois estilos aí Ah, tá, vou sair dessa região aqui, então Meu querido, a viatura que aconteceu ali, são os estilos que foram baleados, a gente fez um check ali, tá? A viatura vem em alta velocidade naquela direção, quando avistou a gente, 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 divido de AK na mão na mão Polícia tá aí na sua direção, Patatiro, sua direção, polícia, hein? P.F, P.F, P.F vai sair agora, hein? Calma, 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 calma Ele acabou de me abordar aqui, a polícia Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem aqui, me ajuda, me ajuda Pera aí, eles foram do lado dos dois corpos Calma aí Eles acabaram de me abordar aqui, mano Calma aí, eles tão vendo ali, mano Calma aí, eles tão vendo ali, calma aí Aparentemente era o delegado, se eu não me engano, ele falou Que aconteceu, que aconteceu? Patatiro tava dando fogo e matou o Seymã Nossa, mano Então vai lá logo, ajuda Patatiro, mano Eu tô de carro, nada a ver aqui, filho Vai lá, o tempo ele já foi e ele disse que não queria agir, entendeu? E aí, ele é o quê? Um homem de ferro? Não, se eles vinha até aqui, tipo assim, eu botei meu carro numa moita pra uma moita também, tipo assim, fora da rodovia, tá ligado? Só que parou uma viatura aqui perto da rodovia. Ah, e o seu carro não quebra muito. Tô vendo ele, tô vendo ele. Toma cuidado que eu vou dar uma freada ali na frente. A polícia, chegou outro carro de polícia. Ah, chegou outro carro. E aí, agora... É, gente, é, gente, é, gente. Nossa, a polícia tá aí, seu burro, que é doido, velho. Cuidado, cuidado, eles acham que é outra polícia que chegou. Bora, rapaziada, bora, rapaziada. Que evento, que que o cara do... É eu, é eu, caralho. O givete é meu. Tem polícia aí, ô, doidão? A polícia tá aí, tá aí, tá aí, cuidado, hein. Quem tá correndo de vermelho ali? Tem mais um, tem mais um. Era dois, era dois, era dois, era dois. Pega a viatura, pega a viatura. Tá aqui pra trás do galpão. Era só dois, era só dois, só. Pega, 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 pega a viatura. Me bota aqui, não vai embora, não. Tá longe, tá longe. Vou botar tiro, entra na BR e vaza, mano. Entra com a viatura e vaza. Vai, vai logo, vai logo, mano. Vai logo. Volta aqui, volta aqui com a viatura, volta aqui, volta aqui. Tô indo, tô indo, relaxa. Vai da moto, vai da moto. Ué, caralho. Meu Deus do céu, velho. Caralho, olha a treta que deu, mano. Patatinho foi da fuga da polícia federal ali. Ele conseguiu levar os dois. Aí agora, com a minha informação, eles conseguiram pegar o restante ali, né, mano? Se eu não dou uma calma, Patatinho é preso. Caralho, belo carro, belo carro aí, mano. Foi caro isso aí? É tudo no chevette preso? Aham. Ah, isso. Esse chevette é massa, filho. Meu Deus do céu. Ué, mano, por causa do Patatinho tá aqui na favela. Ô, ele na QRR, mano. Caramba, os caras chegam no que... Ih, então eles estavam perdidos. Eles não sabiam onde os caras tinham tomado bala. Eles estavam perdidos, mano. Por isso que eles me renderam. Eu acho que você pode ter pedido a QRR. Ah, eu acho que na hora que eu matei, tá ligado, os dois. Acho que ele chamou a QRR, eu acho, antes de morrer, tá ligado. É um esquisito, mano. Ah, meu carro ficou lá, né, mano? Deixa eu... Safe, safe. Ninguém viu meu rosto, não, mano. É? Alguém adiantou o lugar do cara aqui? Caralho, sim, mano. Já viram aí a garagem? Tem alguma coisa lá na porta-massa? Nem vi, mano. Não abri. Não tá pra abrir, mano. Não tem porta-massa, porra? Tem não, velho. Oxi. Caralho, vocês pegaram logo dois polícia federal, mano. É, eu não vou bravo, cara. Três. Na real foi quatro, não? Na real foi cinco, velho. Porra, né? Eu vi lá do nada, cara. Tinha quatro, mano. Tinha dois que me abordou e dois que tava caído. É, tem um lá ainda. Tem um lá ainda que deve ter pedido o QRR. Não sei lá, a gente já tá aqui, isso é tranquilo. Vocês deixaram um vivo? Não tem que acostumar aqui, mano. É, se eu correr lá por meio da... Ah, eles deixaram correr, cara. Nossa, mano, vai dar ruim isso aí, velho. Você deixou um vivo, hein? Eles não sabem que a gente ia daqui, mano. Não, mas vai ligar a conta que vocês estavam com a roupa vermelha lá, velho. Mas eles não podem ligar. Pode ir sim, porque a favela é próxima aqui, mano. Eles têm informação dessa favela que usa essa cor. E é próximo? Esconde a viatura aí. Se eu invadir, deixa eu ir ali, mano. Esconde aí, mano. Esconde, esconde. Vou mandar pra porra do pato aqui. Se eu não é mais feito, eu quero um só, tá ligado? Tá roupinha aí, mano. Não, não tem que tomar nada. 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 Não tem que tomar nada, mano. Tá ligado? Roupinha de barulho. Olha eu, chinchila do caramba. Não tem que tomar nada. Nada conta, né, mano. Vai pegar as paradas ali, mano. Tá achando que a polícia vai vir aqui, mano. Acho que a polícia vai vir aqui. Meu carro tá aqui, mano. Deixa aí. Putz. O cara tenta invadir aqui. Meu chevette. Porra, vocês deixaram caça, mano. Essa porra desse cara viu meu chevette, velho. Viu seu chevette e viu a placa. Vocês deixaram o cara, mano. Não pode deixar um, não, velho. Ele deixou o chevette e a placa do patatilho. Não, mas eu me avar... Meu Deus, velho. Deixaram um pra trás, velho. Meu Deus, meu chevette, mano. Porra, como que os caras fizeram isso, velho? Agora quebrou, velho. Porra, agora eu tô ferrado, mano. Não, não só você, né? Eu dei prova nenhuma, não. Caralho, só foi. Porra, o cara tem prova. Que viu meu chevette, me parou. E agora ele tá vivo. E viu eu passando lá perto de vocês. Cade um radinha de ação aí, Júi. Cade um radinha de ação. Nossa, agora quebrou, gás. Calma, eu vou dar um cortezinho aqui. Vamos ver o que vai dar, mano. Vamos ver onde que eu vou botar esse carro agora, velho. Que merda, vou ter que trocar a cor do carro. Vem com ele pra cá também. A gente conversa aqui, direito, aqui. Mano, é o seguinte, velho. É o seguinte, galera. Esse cara que chegou falando que... Que alguém entrar aqui na favela é roubar nossas armas todas, tá ligado? Ah, eu já não sei. A gente tá chegando aqui na quadra, velho. E aí, agora a gente tá levantando esse cara aqui na quadra pra interrogar melhor, tá ligado? A gente não sabe se é verdade isso. E ele é português, quer ver se é isso? Então, irmão, é o seguinte, vamos indo aí. Vai falando de novo aí pra gente entender melhor. Pronto, já tava na fazenda. Meu Deus, mano! Já aparece um rapaz que tá vestido igual a mim. Calma aí, calma. Meu cara tá explicando aqui. Chegar aqui, começa a dizer. Posso ir farmar convosco os grãos pra ir vender? Depois de nada, leva-nos com canto. A minha e o meu primo. Vamos nos juntar, vamos ter todas as armas e vamos matar todos. E quem falou isso foi seu primo? Você falou? Não, não. O rapaz. Eles tão passando dentro do cara. Ah, foi o rapaz. E o meu primo ficamos calados. Entendi. Mas quem é seu primo? Seu primo tá aí, não? Acho que não, acho que não. Pode ir crer. Mas então você identificou, você consegue identificar o cara. Eu consigo, eu consigo ter o número dele. Você tem o número dele? Não, não tenho, mas consigo. Mas você sabe se ele tá por aí? Mas quem que tá aí? Não, o meu amigo não tá aqui. Não, 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 não. O rapaz aí que falou que ia fazer. Gago e Alec, pega a posição cada um em uma ponta da fazenda. O rapaz falou que ia fazer a parada e ele tá por aí? Não, não, acho que não tá, acho que não tá. Pode ir crer. Mas ele costuma ficar lá na fazenda e falou isso aí. Sim, sim. Sobe aí, sobe aí. O cara chegou falando pra mim, mas... Chega aí, chega aí. Vou perguntar aqui, relaxa. Tá comigo. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos lá. Chega aqui. O meu é uma... O meu é uma aronha, fião. O meu é uma aronha. Eu só tava pedindo carona, fião, ali. Eu ia pegar carona com ele. Tá, não foi essa pergunta que eu te fiz. Não foi essa pergunta que eu te fiz. Limite, você vai responder apenas o que eu fui perguntado, beleza? Mas eu não sei do B.O. dos que você tá resolvendo. Tu entendeu ou não entendeu? Quem é que falou que vai entrar a gente na favela matando nós aí? Não é nenhum Deus, não é nenhum Deus. Eu aqui com o português descobriu lá quem que é. Descobriu? Esse rapaz também sabe quem é esse rapaz. Eu tenho uma foto do cara que eu tirei com o celular. Ô flamenguista, ajoelha ali no meio deles aí. Vamos lá. Tá com a triste, mano. Fica ajoelhado, caralho. Eu, eu. Tentámos na linha dele, mas estivemos calados. Você acha que ele tá lá ainda nessa fazenda? Não, não. Não sei. Foi ontem. Não tá lá ninguém. Foi ontem, é isso. Como é que tu sabe que... Ah, foi ontem, né? Tem uma luta aqui atrás, aqui. Entendi. É isso que foi buscar o Arthur? Não, foi roubar tudo. É roubar, roubar. Ele falou, vamos roubar tudo o cara lá. Ele falou, vamos roubar tudo pra eles. Vamos roubar as armas dos caras lá do morro. Deixa eu te perguntar, esses caras aí estavam armados? Ele tinha uma K e três blocos com ele. Aí eu me roubei. Caralho, como é que você vê esses três blocos, mano? Por causa que o português aqui e um outro cara tava conversando de assaltar com ele lá. Aí depois eu falei pro português, não ia nessas dicas, porque o cara lá ia se ferrar. Então eu ia no jogo dele só pra eu tirar mais informações. Eu ia dizer tudo a vocês. Eu e o meu prêmio. Uma K e três glock. E ele faz bem o brauche ali. A K e três glock, mano? Continua ajoelhado. Tem que saber quem é esse cara aí que tem três glock e um AK, mano. Então, aí eu falei ali pro cara porque eu consegui tirar uma foto aqui com o celular. Você tem a foto do cara? Tem uma foto dele. Então calma aí, então. A gente vai dar um jeito disso aí. O cara falou que tem a foto do cara. Tem a foto? Tem, tem a foto. Ele tirou a foto do cara. Fechou então. Ô, faz o seguinte. Pede pra ele mandar pro teu e-mail lá. Pra gente dar uma analisada. Tá, tá. Calma aí. Você consegue mandar essa foto? Agora? Hã? Eu tenho que pegar aqui na memória aqui do celular, sabe? Tenta achar aí. Tenta achar aí. Vamos ver quem é esse cara aí, ó. Pronto. A gente tava querendo pegar o cara da AK, talvez seja até esse aí, mano. Os soldados aí, tá cada um numa ponta aí da favela? Eu tô, eu tô. Tenho visão da B e da C aqui. Chega. Os soldados aí, mano. Sabe que a polícia pode querer entrar aqui. Então ele tava querendo recrutar o pessoal, que eu tô entendendo, é isso? Tá querendo recrutar o pessoal, dando a arma e parar pra entrar aqui. Sim, ele até disse, vamos ter todos os armas. Eu fingi que tava alinhado. Mas, deixa eu te perguntar outra coisa. Ele foi lá pra farmar ou ele chegou lá já chamando alguém pra fazer esse? E ele já tava sendo pra trás de mim e no meu prêmio. Ah, ele foi atrás de vocês. Aí, quando vocês pararam, ele já chegou falando essas coisas. Sim, sim. Tem um tempo aqui até ontem na favela, eu vou falar com vocês. Manda a foto aí, cara. Que eu tô ligado quem é já. Ele tá querendo mandar aqui, mas até agora nada. Eu acho que eu tô ligado quem é já. Então, eu consegui a foto aqui. Eu mando pra quem? Manda aí pro e-mail aí, é. Tô indo a ser, mano. Esse cara vai ser passado, né, gajo? Lógico, né, mano? Esse cara vai ser passado, meu e-mail. Ele não pode ser liberado assim, não, tio. E aí, mano? Cadê a foto, mano? Porra, 100 anos, vou mandar uma foto, velho. Pelo que deu pra ver aqui, eu já botei lá pra todo mundo lá. Pelo que eu vi, é um cara cabelo louro. Camisa do Flamengo. Bermudinha vermelha. Não sei o que colocou na muda-bosta. Você é bem liso? Você tava com alguma câmera assim, roupa aí? Esse daí é na minha outra blusa, olha lá. Ah, só a outra blusa tinha uma câmerazinha, né? Aham, o que é que eu peguei lá? Entendi, entendi. Não, não precisa de pegar não, mano. Entendi, entendi. Mas, estranho, mano. O cara todo se vestido daqui... Não. Querendo se passar por alguém, mano. Cara, eu tô sentindo que é morador daqui, mano. Tô sentindo. Morador? Calma aí, calma aí, calma aí. Só entender uma coisa aqui. Ele é seu primo? Esse cara aqui de jaqueta aqui? Não, não, não. O meu primo não tá aqui. Caralho, como é que conseguiu ter os três e os... Um mora aqui, tudo ao mesmo tempo, mano? Que porra é essa? E você mora aqui e nunca conheceu esse cara? Aí vocês dois chegam junto ao mesmo tempo aqui, mano? Que porra é essa? Não, não. Eu já tinha a casa, acho que a outra. Eu já tinha a casa aqui. Aí ele queria comprar a casa aqui. Tá, mas vocês se conhecem, vocês dois? Não, não. Eles conheci ontem. Eu já tinha o emprego de Uber, fica lá na praça direto. Tá, vamos já trabalhar? Aí eu fui e emprestei dinheiro pra ele comprar a casa aqui. Até tipo... Entendi, entendi. Até 6 da manhã aqui em Nordaí, mas tá indo ao leque, mano. Pode crer, mano. Sei lá, mano. Dá uma guardada aí que a gente vai conversar aqui em só um instante. Chega aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, com a minha rádio aí. E aí, Mil Grau? E aí? Eu não sei, velho. Pega aí no meio da carruagem aí, não entendi. Cara, basicamente eles foram abordados aí por um cara estranho, vestido todo de vermelho aí, dizendo que ia juntar uma galera pra tomar o burro aqui. Então foi eu, mano. Ontem? Galera, foi ontem. Aí hoje ele tá vindo aqui falar. Eu pedi pra passar os dois. E essa sirena aí, mano? Que que é? Porque qualquer ódiozinho, qualquer coisinha aqui, os caras vão pegar ódio de nós. A sirena da gira. Então vai ter que passar eles dois e vamos atrás desse cara aí, a gente já tem a foto dele. Então, como é que é? Eu tô lá vendo o chefe aí, né? Eu ia conversar, mas eu sei que decidi. É, mano, já era, velho. Já era. Caralho, mano. Caralho, barata tonta, mano. Que porra é essa? Os caras tá aparecendo e tá dançando breakdance aqui, velho. Que que é isso, mano? Tá, porra, velho. Falou que o morando tá entrando. Falei que esse cara tá fechado. Se entrar, vai tomar. Cara, aí esses caras tão fazendo break, velho. Eu duvido que tem alguém aqui que dança mais que esses caras, velho. Que explosão foi essa? Porra, patatira. Eu tirei a vetora de lá, mano. Ah, tinha que ser o patatira, né, mano? Eu falei que eu ia tirar a vetora de lá que tava estorvando a garagem, mano. Tava toda ferrada. Eu fui escudindo em algum lugar aqui. É, mano. O cara tinha informação. Tinha meu e-mail também. Que eu tive que passar pra mandar foto. O problema é o seguinte agora, hein? O chefe aí, ó. Tem que tirar a casa deles aí, mano. Os caras falaram. Os dois falaram que moram aqui na favela. Ah, agora vocês vão ter que tirar os dois aí, mano. Vocês sabem o nome deles? Pior que eu não sei, mano. Vou pegar outro aqui. É maravilha. Vocês mataram eles sempre me perguntam o nome. Tá, mano. A parada é a seguinte, mano. É... Eu não sou cartório não, filha da puta. Tá porra fácil. É porque eu tô procurando um cara aí. Não leva mal, não. Tá procurando as patatas da família. O que é isso que eu tô vendo? Do nada, velho. Sei lá, mano. Esse cara aí... Pra onde a gente vai? Eu achava que vai achar o cara lá. Tá, você vai pra um prato que teve informação aí que o cara é Uber. Eu não sei quem falou. É Uber? O cara lá? O cara de cabelo amarelo? Qual que é o nome dele? Aí ninguém falou. É, tem que tirar os bengos, tem que tirar os bengos. Só não sei como o GPT-Z aqui corre mais que mais semelhante, mas tá de boa. Vai entender, né? Não dá pra enxergar nada, velho. A gente tá atrás do cara lá, que aqueles dois lá já eram, mano. Agora tem que ir atrás do cara que tava querendo pegar nós, tá ligado? A gente tá aí fazendo isso, mano. Calma aí. Eu sei que eu não tô falando muito, mas eu tô procurando o cara, mano. Ah, porra, você quer bater no carro, velho. Dá uma olhada por aí, velho. É o quê? Quer baixar? Ah, não, pra cima ele derrubou. É um cara com o cabelo amarelo. Grande, dá cor branco. É branquinho, magro, cabelo amarelo. Tá tudo a pé agora, vai. O cabelinho meio que... Todo mundo a pé na prato. Meio que enrolado pra cima. Vamos fazer o seguinte, ó, LV. Vamos chegar lá no processador. Você passou direto. Vamos chegar no processador e vender os caras lá e perguntar algumas coisas, tá ligado? Pra saber quem é. Já é. Bota a máscara aí, então. Tá, tá. Bota a máscara aí, bota a máscara aí. Não é pra roubar os caras, não, mano. É só pra pegar a informação. Mas é pra... É pra... A gente vai render, né? É, os caras estão aqui processando aqui. Eles vieram pra cá agora. Vai ser agora, hein, tio. Ó, tem uns caras ali na frente, eu acho. Que eles vieram pra cá. Cadê os caras? Eles estavam vindo pra cá agora, mano. Vamos fazer um banco, alguma coisa. Meteu o louco. Cadê esses caras, mano? Eles não estavam no cidade, não, mano. É, provavelmente não vieram pra cá, não. Mas não, vamos fazer isso. Caralho. Eles nem deviam estar trabalhando lá, tá ligado? Se pá, se pá, os caras eram bandidos ou estão vendendo. A gente tá querendo saber o cara que queria entrar lá na favela, mano. Pra pegar. Então, não é de Jesus? Não, mano. Que Jesus, Jesus. Conhece, talvez conhece o cara. Alguém falou aí. Ah, e a gente também quer saber esse cara que tá vendendo lá. É, também. Essa daí também. É uma batatina mais perdida que você que tirou dele. Caralho, bicho, é burro, velho. Tá que pariu. Só quer saber de banco, de joalheria? Quase que pega o cara errado, mano. É muito burro, mano. Ah, se for pra vender, já tinha vendido também. Tem um passo. Caralho, os caras só pegaram e vazaram, velho. Quem faz isso, velho? Na grova não tem ninguém, mano. Não, nem no trigo. Estranho. Tem ninguém no trigo, mano. E onde vem? Estranho, cara. Não tem ninguém no trigo lá, velho. Não, a gente acabou de ir lá, mano. Não tinha. Ué, a gente podia tirar um dia, tá ligado? Todo morador que aparecer, a gente entra na casa do cara e verifica que ele tem, mano. É, isso aí. Vê se ele tem alguma AK, MP5. Mano, o cara sumiu, velho. Sumiu, sumiu, sumiu. A gente não tá conseguindo achar o cara, velho. É, isso aí. Agora eu tenho que achar o Jesus, porque talvez ele tenha informação do cara. Esse cara é do lado do bagulho da terra. O bicho é inteligente, mas o que a gente pode... O que a gente pode fazer, cara? Tá os quatro armados ali, os caras vão parar do lado e poço. Acho que a gente tem que fazer agora não, cara. Só questão de tempo mesmo. Exatamente. O cara não tá por aí, a gente já foi em todo lugar. É, foda que tem. Deve ter bastante. O que eu queria é tentar pegar o cara que vende AK, mano. Tinha que armar alguma coisa, tá ligado? Falar que a gente tá querendo comprar. Verdade. Pegar o cara, mano. Eu pra vocês, só pra levar um livro. Eu vou botar que eu tô querendo comprar uma AK. O seguinte, é... O que que tu acha da gente ir lá na barragem, como civil, perguntar se eles vendem fuzil lá? Mano do céu, velho. O problema é, sei lá, será que eles vão meter o louco, velho? Mano, os caras falam, velho. No máximo que eles vão fazer, eu acho que é mandar nós meter o pé, mano. É, mas... Sei lá, mas aquele que tem informação de nós já. Mano, os caras vão tirar a informação de você me dar. Não, tem nem como, velho. Já sabe, eles têm informação massa. Alguém passou contato com os caras, vai nessa. É meio arriscado, mano, de fazer isso. Eu já fui lá uma vez. E o que que deu? Os caras acham isso aqui, mano. Sei lá, mas... Tá na maldade. Cuidado aí. Entra aí. E esse carro preto atrás de nós, aí, batendo em nós, aí. Nossa, velho. Aí sim, aí sim. Parabéns, irmão, parabéns. Ih, buzinou ainda, velho. Buzinou, velho. O que aí, mano? Não tô vendo nada. Carro preto, carro preto. Você tá carregando, né? Fecha ele assim, aprende. Ó. Boa, boa, boa. Agora você só dá aquela encostada só pra destabilizar ele. Aham. Tá ligado? Ah, sim. Pior, velho. Do antigo catavento. Então, tinha muito cara lá, velho. Nossa, céu. Que que é eu? Cinco, seis caras lá. Nossa, eu também não posso. Eu também não posso. Você lembra que uma vez que eu fui sequestrado por eles? Eu já fui sequestrado por eles, mano. Nossa, aí quebrou, velho. Passa do prêmio da PS. Virou à esquerda. Aí quebrou, velho. É o seguinte, velho. O que que a gente vai fazer? Eu vou dar um cortezinho. Eu não posso entrar lá porque eu já fui sequestrado por eles. Então, eles podem me reconhecer, tá ligado? Então, vou deixar isso quieto. Talvez eles vão lá, velho. Eu não posso ir. Vou dar um cortezinho aqui e já volto. Onde estão esses vizitos? Espero ele abordar, espero ele abordar. Ele tá armado? Vai dar um cheiro? Maria, vamos arrebentar ele. Calma, calma. Não, é só passar do lado. É só passar do lado. Pera. Vai. Vai, vai, vai logo, vai logo. Vai, vai, vai logo. O que aconteceu? Tá rolando. Vai, vai, vai. Vaza, vaza, filha. Some, some. O cara ia abordar uma ali que tava armada, velho. Vocês estão só aleatórios andando por aí? Não, não. A gente tava descendo ali, ó. Meu Deus. Aventura ali, velho. Eu acho que o cara não passou. Eu acho que ele morreu. Vamos fazer o seguinte, geral vai pra favela aí que a gente vai ter que organizar uma parada aí que eu tô bolando. Vambora, vambora, vambora. Nossa, mano. Quem é que foi salvo ali agora que ia tomar uma cana? Na moral, mano, não sei ver por que o cara me abordou. Você não viu o cara ir na sua direção ou aí você meteu o louco e ficou parado? Não sei por que o cara me abordou, mano. Você tá de sacanagem, você tá na frente da parada ali, velho. Teve uma trocação agora. Talvez ele viu você junto com o patatilo, por isso que ele foi em você. Bora, 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 bora. Ô, convenhamos que o patatilo é burro demais, hein, mano. Não, ele é um cara de outro planeta. Porra, inteligência exótica que ele tem. Era mesmo atrás de você. Ah, atrás de nós, nós. Nem sabe o que era o nosso. Vambora, vambora, gás. Conseguimos salvar esse idiota aqui, mano. A polícia já ia prender ele que ele tava armado, velho. Sorte que... Os caras estavam armados ali, velho. E eu também tô. A gente tá aqui na favera. Vambora, vamos descansar um pouquinho. Mano, hoje já foi muita gente morta já, velho. Sobe em cima aí. Quem é esse cara aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na oficina, né? Aí. Caralho. Vamos embora. Olha os caras. Olha os caras bem legais. Tinha um cara lá e ele viu, velho. Caralho, foi uma balaça, velho. Traque. Lógico, eu nunca faço isso na vida real, mas isso é só um jogo, mano. Tá ligado? Jamais, jamais, mano. Jamais faça isso. Eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. O que eles vão definir aqui, mano? É, mano. Tem que jogar lá de cima. Vambora, vambora, gás. A gente vai verificar a favela desses caras, mano. A gente vai verificar, velho. Ninguém tá armado, tá ligado? Ninguém tá armado, mano. A gente não tá invadindo. Ah, tá. A gente só vai olhar lá de cima, velho. Nossa, vai dar ruim, velho. A gente tem que ver como é que a gente vai invadir essa favela, velho. Por isso tem que fazer CRP antes, velho. Isso não adianta. A gente vai entrar lá meio louco, velho. Pensa nisso aqui como treinamento, mano. A gente tem que saber como é que a gente vai entrar. Não é assim, não, tio. Caralho, a escuridão lá embaixo, velho. Vambora, tio. Tchau, Maria. Nossa. Você machucou muito? Acho que não, acho que não. Vambora, vambora. Subiu pro lado errado, pô. Tô com visão de tudo aqui, já. A gente tem pouco tempo da FKD. Vambora, vambora. Tem pouco tempo aqui pra verificar a favela dos caras, mano. É perquisito. Calma, fala. Você tem pistola aí pra emprestar. Porra, tá na minha casa, mano. Tô chichando, rapaziada. Tô chichando. Tô chichando, rapaziada. Tô chichando. Tá muito da favela, velho. Mas daqui dá pra gente olhar o campinho lá embaixo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. Não, não dá pra ver, não. É lá pra esquerda, acho. Tinha que ser mais pra esquerda ainda, viu? É mais lá, velho. Mas aqui, ali já tá perto da favela. Ali já é o campinho ali na frente, mano. Olha lá, o campinho ali, ó. Onde que a gente já viu, mano. Tá escuro. Eu sei que tá escuro. Mas essa favela é muito grande, velho. Ela é, mano. É grande pra caralho, velho. Mas ali, ó. Mano, é muito grande. Vamos ali. Ah, gente. Calma aí, calma aí. A gente tinha que adivinhar onde que eles ficam, tá ligado? Então, acho que lá pra frente. Porque eu olhei tudo aqui e não vi ninguém. Vamos lá, vamos lá. Já tava e todo mundo tá marrajadão, mano. Ah, tá louco. Porra, o cara conseguir ver nós lá de baixo, mano. O cara tem que ser um gênio, velho. Vai pra esquerda aqui. Vai que eles são os bisóculos levados. Mano, se o cara conseguir ver nós lá de baixo, velho, porra, velho. Helicóptero. Nunca assistado, né? Possível, mano. Caralho, essa sirene, mano. Mano, essa sessão de helicóptero. Troll ligada. Por que quando o nosso tá na reta que a gente consegue ouvir tudo, mano? É americano. É helicóptero? É polícia? É sabo. Vamos ver, vamos ver, mano. E aí, aqui tem visão? Aqui não, mano. É mais lá pra frente. Cuidado, hein, mano. Coisa nas moita aí. Fica na negativa. Fica na negativa, mano. Continua correndo, fi. Como se não tivesse amanhã. Mano, se aparecer algum deles aqui... Vamos ver se daqui já dá pra ver. Acho que já dá, hein, velho. Já dá pra ver já, mano. Cheguei aqui na ponta aqui na direita aqui e pare de correr. Cara, é o seguinte, mano. Aqui a gente não vai conseguir ver, eu acho, hein. Aqui a favela tá muito encostada na parede aqui, tá vendo? Pode crer, pode crer. Pra gente ver essa parte aqui, deveria a gente estar lá do outro lado. Mas lá é muito aberto. Tá de boa, velho. Tá dando pra ver aqui. Caraca, a favela é aqui já... A favela dos caras é gigantesca, mano. Cê é louco, mano. Como é que a gente vai invadir isso aqui, Cass? Nossa, isso aqui é um... Meu Deus, velho. Pode correr isso aqui, velho. Ele copa. Olha isso aqui, velho. É americano, velho. Tem ninguém lá em cima. Tem nada ali. Eu vou saber se é americano. Mano, a favela é só do lado do outro lado. Eu sei onde dá pra ver, velho. Eu acho que a parte que a gente não consegue ver é a parte que eles ficam. Talvez. Chega aí, chega aí, chega aí. Em cima do cassino, acho que dá. Oh, ali, ali, ali. Aquela curvinha, eles estão vendo ali embaixo? Pode ser por ali que eles podem ficar, velho. Chega aí onde eu tô aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Alguém escorregou aí? De boa, se ele escorregou, quebrou. Mano, não escorrega pra favela dos caras, não. Eu acho que tem. Ah, que eles estão nos barulhos de baixo. Onde é que vocês foram? Onde vocês foram? Tá ficando um dia já, carai. Vou lá pegar o carro. Vocês já estão voltando pro carro? Não, a gente andou um pouquinho mais pra frente aqui pra ver a entrada da favela. Tá, tá. Eu tô olhando aqui por cima aqui. Eu tô aqui bem longe, mano. Vocês estão voltando pro carro já? Tá ficando o dia, mano. Tô colando, tô colando aqui contigo aí. Eu nem vi pra onde vocês foram, mano. Vocês estão muito à frente já, velho. Sim, sim, mas eu não sei onde vocês estão. De noite, né? De noite, ninguém tá vendo a gente aqui de cima não, pô. Só deitar aí e esperar ver o dia. Mas dá pra ver os formigueiros de dia, velho. A parada é a plana de noite, mano. Tá ficando o dia já tem que vazar, mano. Tá vendo? As casas, a gente pode subir por aqui, tá ligado? Entrar por aqui por cima e ir descendo. Fica uma parte... Mas a gente tem que ter ido lá do outro lado, ó. Olhar lá do outro lado pra gente ter informação, mano. Não tem nada aqui. Safe do safe. Caraca, desses caras, mano. Que eu não vejo, velho. Tentar achar esses caras. Ali não dá pra ver nada, mano. Esses caras estão querendo o quê, mano? Já tá de boa já. O negócio tem que estar lá do outro lado agora, velho. Agora tá ficando de dia. Tem que vazar. A parte principal tá colada com nós, velho. Tá, tipo, vindo pro nosso celular. Será que tem como subir no cassino? Cara, eu acho que dia é ele, né? Deixar alguém lá. Vambora, voltar pro carro. Pegar uma formaçãozinha ali básica. Porque senão a pessoa a gente vem aqui pra invadir e não sabe nada, velho. Vambora, vambora. Tá ficando de dia e é arriscada. A favela é muito grande, sabe como é que é meio louco pra gente invadir ela, assim? A gente tem que descobrir onde que eles ficam sempre. Acho que pacificamente a gente consegue. A princípio, pelo menos. Quem é que desceu ali, mano? Pé da favela dos caras. Volta aí, mano, pro carro. Vambora, vambora. Tô com o carrozinho. Olha aí, olha aí o tamanho dessa porra de dia, mano. Olha o tamanho daquele campo lá, mano. Tá louco muito grande, mano. Certo. Eu tirei conta daquela parte de trajeto, né? Olha aquele campo vagás. Tô com a negativa no outro lado. Olha aquilo lá, mano. É muito grande, mano. Não vejo ninguém lá no campo. Parece que tem um campo, mas ninguém usa, velho. Se tivesse usando, a gente poderia ver, velho. Acho que ali é um local vazio. É, vamos voltando aqui, velho. É, vamos voltando aqui, velho. Vamos voltando. Acho que o seu Zé pegou minha moto. De boa. Ela tá aqui. Daquela favela lá, eles não ficam no campo. Eles não ficam no campo que é muito aberto. Então, eles ficam na parte ali do... Naquela parte onde a gente não tem visão, velho. Mas você viu ali como é que vai ser difícil a gente invadir aquela lá daquele lugar ali, velho? Pois é, tem que ter um bagulho bem embolado. Porque senão a gente vai se espalhar muito. E aí vai dar ruim, vai morrer um por um. Por que se a gente não se espalhar assim e chegar todo mundo junto no mesmo lugar? É, e que tá essa. Essa é a intenção da gente ver onde que eles ficam, mano. E eu acho que é bom descartar aquele campo, porque é muito aberto, mano, aquele canto lá. Que que é? Se a gente vai vir com caminhão fechado... É, esse cara não vai esperar. Nossa, você tá vendo muita série, né, Netflix? Acho que não, pô. Sei lá, tio. Sei que é muito grande, guys. Vou dar um cortezinho e ver o que a gente vai fazer agora, mano. É... Vamos dar um RPzinho pra detectar a favela dos caras. E aí, o cara aí? Ah, é, mano. Oi, esse cara é feio aí. Tranquilo? Oh, doutor. Deixa eu ver. Ah, rapaz, é esse, hein? Tá fazendo plástico ainda? Ah, tô. Ah, é esse, mano. Cheguei, cheguei. Trocar ideia aí, Jesus. Então, Jesus, a gente tava procurando um cara aí. E falaram que você consegue pegar a informação desse cara pra nós, mano. Tem que eu passar não, velho? Depende do cara, doutor. Então, mano, o cara, ele, tipo, ele tava com a última imagem que a gente tem. O cara tava com a camisa do Flamengo, cabelinho meio amarelinho pra cima, tá ligado? Tem mudinha vermelha. Mostra a foto pra ele aí, pô. Ele tá no cabelo de velho, sabe? Com calvos. Ele tava enrugado até. Aham. E os caras falaram que você tinha essa informação dele, mano. Mas de que hora? Isso tem... Foi ontem ontem. Os dois dias. Rapaz, não tô lembrado desse cara, doutor. Você não tá lembrado, mano? Qual que é o seu e-mail aí pra te mandar a foto aí? Alguém manda a foto pra ele aí, mano? Qual o e-mail aí, o Jesus? É o Jesus do Fusca. Já, deixa eu dar uma olhada aqui. Manda pra ele a foto aí, vê se ele reconhece. Mas não é problema comigo não, né? Não, 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 você não. É porque aí um cara falou que você sabia quem era, tá ligado? Não, também não é problema não. É que a gente tá querendo saber quem é, velho. Ah, pode falar qualquer coisa aí. Só falar com nós que a gente fala. Não, tá ligado. Parece uma parada boa, tá ligado? Aham. Uma coisa boa aí. Deixa eu olhar aqui no meu e-mail. E essa mochilinha, gostou, Jesus? Boa? Boa, brava aí. E meu cabelo aí, gostou? Mudei de porta. Tá ficando velho e novo ao mesmo tempo, mano? Tá branco e louro. Botei o panão da hora aí. É o baby-lí-boto, né? Ah, eu sim, mano. Deixa eu olhar lá. O cara vai levar a sério o cara com a mochilinha da Barbie aqui, mano. Caralho, foda-me. Minha vida melhorou aqui, ó. Comprei um mutangão agora, ó. É, pra quem tá querendo um celta, né? Já tá com dois carrão, né? Nada, aqueles lá eram emprestados. É, emprestado. Pode crer, né? Esse é financiado. Guys, a gente tá atrás do cara ainda, mano. A gente vai pegar a informação aqui. Se eu puder ajudar aí, ajudar vocês aí. Então, não é inatividade. Pode crer, vai te mandar a imagem e ver se você consegue identificar aí. Cuidado com a polícia do outro lado ali, qualquer coisa. Fala que a gente tá reunido pra comer coxinha, tá ligado? Qualquer coisa tem em quartas de final do Paulistão hoje aí, à noite, ó. Exatamente. Olha o comic-nome aqui comendo coxinha, mano. Alguém já vai tomar enquadro lá do outro lado e eu sei quem é. Tô a esperar a imagem lá. Pera aí, pra ver se eles vão embora daquele ônibus lá, hein. É, o ônibus tá tudo na contramão, velho. Bicho burro do caralho, velho. Ônibus na contramão, mano. Patatiro, né? Patatiro tá lá. Isso, isso. Vamos ver, vamos ver se ele vai reconhecer a imagem, aliás. Deixa eu ver. Ô, doutor, não foi esse cara, não, doutor. Eu sou sincero pra vocês, nunca vi aqui, não. Nem certeza. Nunca, nunca, nunca vi esse cara? Mas, deixa eu ver aqui. Patatiro é muito burro, velho. Ele vai atropelar alguém lá ainda, velho. Vambora, guys. Ele não tem informação, mano. Nossa, a gente tem que pegar, guys. Porque o vídeo vai sair, o pessoal vai meter o metagame e vai sumir, tá ligado? A gente tem que achar nesse vídeo agora, mano, cara. Vem, é louco. Eu não sei, velho. Ó, a nave da porra essa aqui, velho. Puta que pariu. Você tem uma, mano. Vai ter uma louca. Tá todo mundo bem com o São Silvio Santos aí, rapaziada. Vamos aí, vamos fazer nada aí. Discussão de quê, mano? Cala essa boca aí, mano. A gente tem trabalho a fazer, ô, Dijão. Você acha que é bonito ficar fazendo nada, mano? A gente vai trabalhar aí, então. Você sempre botou um ônibus na contramão. Cala sua boca, velho. Você é burro, mano. Você botou um ônibus na contramão, velho. Pode ir, pai, então. Pode ir, pai. Ônibus na contramão, seu burro do caralho. Boa, boa, boa. Vambora, vambora, vambora. Vem esse trouxa aí, velho. Deixa, deixa. Bota o cinto aí, rapaziada. Bicho chato, quer fazer incursão? Pode, incursão, bicho. E olha, ele mandou essa. Eu vou fazer incursão. Vai fazer excursão com o ônibus. Quer ir aonde? Incursão, agora que eu peguei a visão. Nada a ver. É isso, vamos fazer... É excursão. Aham. Vamos fazer o seguinte, bicho. Então, rapaziada, é o seguinte. Voltando aqui, aquele sistema de droga agora mudou aqui do servidor. Agora a gente vai ter que fabricar ela. Só que antes de fabricar, a gente vai ter que comprar uma pasta lá com o pessoal da máfia. Aí esse pessoal da máfia vai entregar a pasta pra nós e a gente vai poder fabricar. Aí é bem aqui, tá ligado? Só nós que pode ter acesso a esse local aqui, ó. A gente vai entrar, tá ligado? Aí, ó. Ih, abriu. Abriu, abriu, abriu. Quero uma chave, você já? Vai lá, tio, vai lá, tio. Ih, caralho. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui, mano. Abre aí, tá mais aqui. É que tem que cada um abre o seu aí, mano. Eu preciso da... Copia da chave. Fecha aí, fecha aí, fecha aí, mano. Aí, aqui só a gente tem acesso, tá ligado? Esse local, ó. Olha só que topa esse lugarzinho aqui que a gente vai fazer os negócios. Então, a gente tem que pegar a pastinha lá com o pessoal da mafia. Aí tem um processo incertinho. Aqui é a anfetamina. Caralho, mano. Isso vai dar ruim. A gente vai ter que comprar caminhão. A gente vai ter que fazer um monte de coisa. O produto final é esse aqui. Olha aí o produto final aqui, ó. É o produto final, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. É, aqui é a paladinha. Rapaz, mano. Eu tô pensando aqui que isso vai dar um pouco ruim de vez em quando, hein. Eu quero ver... Rapaz, aquele monte de caminhão saindo, mano. Eu já vi aquelas polícia, velho. Vai ter que ter uma escolta, tá ligado? Vai ter que ter escolta muito armada, mano. Pra não perder dinheiro, velho. Muito armada. Senão vai ser muito prejuízo. Muito prejuízo. Mas demais, ó. Não dá pra subir aqui. É, isso aí a gente vai ter que entrar em contato com a mafia pra saber, velho. Eu tô tentando falar com eles agora, porra. Tenta ver se eles vão responder, mano. Nossa, olha só, velho. Um monte de maquinário aqui, velho. E essa daqui só nós pode ter acesso. O outro pessoal da outra favela, eles vão fazer outra coisa em outro lugar. Então a gente vai bater de frente mais ou menos com o pessoal da polícia, velho. Ou se a gente também, tá ligado, conseguir achar o local dos outros lá, atrapalhar eles um pouco. Mas é massa aqui, hein. Gostei, velho. Gostei do local. Aí tu vai armado. Aí, vamos lá, mano. Aqui é o local que a gente ia fazer as paradas. Agora eu preciso da matéria-prima, mano. Também precisa de caminhão, né, mano. A gente tem que comprar caminhão, velho. Nossa, eu vou gastar muito dinheiro com caminhão agora, hein, velho. Eu vou ter que ter meu próprio caminhão pra fazer essas coisas. Meu Deus, vambora. É, deixa eu fechar. Tem que esperar aí, mano. Na real, na real não dá pra entrar, mano. Eu não acho. É automático, ó. Não dá pra entrar. Fecha sozinho, fecha sozinho. Não dá pra entrar, não. Aí, vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar, pá. Fechamos. Agora não dá mais pra entrar, ó. Fechadinho. Só nós conseguimos abrir. Ninguém consegue. Sempre, sempre fecha ali em último, mano. Não pode deixar aberto, não. A gente tem que vir sozinho, mano. Pode crer, pô. E aí, responderam nada, né? Você vai estar vendo. Respondeu agora, eu vou ver aqui. Respondeu, boa, 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 boa. Responderam sim, senhor. Não responderam minha pergunta. Mas, beleza, vou pôr de novo. Então, vamos indo aí. Vamos ficar no carro aí, mano. Agora a gente vai saber quanto que custa a pasta. Pra saber quanto que a gente vai gastar, quanto a gente vai ganhar. Meu Deus do céu, velho. Tô vendo, nossa. Tô vendo muita coisa ruim que vai dar. Mas vai dar pra eu fazer o meu RP que eu tava querendo. Tá lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um RP que eu ia fazer? Que eu não ia mostrar? Eu precisava disso aqui. Então, agora sim a gente vai botar aí no plano aquele RP lá, velho. Vamos ver o que que vai dar. Então, eu vou dar um cortezinho aqui e já opta. Opa. E aí? A gente vai comprar o caminhão, guys. Eu tô com o caminhão da idiota aqui, eu não vou conseguir comprar, velho. Só um vai conseguir comprar. De 150, 120? Quanto que tá cada um aí? Cara, tem o caminhão de 150, que é 130 mil. O de 120, que é 100 mil. Só que tem uma caminhonete que é... Que caminhonete é essa? É a Sandking de quatro portos. Rapaz. Caralho. É quantos quilos que ela... É 120? É a mesma coisa que o de 100 mil. E quanto que é o caminhão de 100 mil? E quanto que é o caminhão de 100 mil? 75 mil. Se pá, se pá é essa daí, mano. Se pá até eu pego um também, eu não tenho essa. Eu pego um também, eu não tenho essa. Eu pego um também, eu não tenho essa. Eu pego um também, os três aí. Os três vai querer. Eu pego até o ponto ali, só. Cara, é 120, mano. 120 é 6, hein, mano. Será que é a Gwenna? É 75 só, mano. E vai ficar igualzinho dos trigos, mano. Não, não, não. É a Sandking. É a... Bora lá, bora lá. É rebel, não. Me busca aqui na favela aqui. Já me leva... Me mostra onde é e já leva também... De boa, de boa. Será que tem que esperar uns 50 anos aí, velho? Quem vai ser o primeiro aí? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente tá comprando um apartamento aqui de 10 andares, mano. A gente tá construindo ainda. Compre aí, compre aí. Depois a gente faz. O livro que tá na favela. Deixa os caras ali, não. A gente vai pegar a Sandking, velho. Eu não ensino em que carro é esse. Não é mais fácil falar um prédio de 10 andares, ou um apartamento de 10 andares? Ah, tá. É que você entendeu, né, mano. Paypal... Não, mano. Não é outra, né, velho? Na real, mano, o que eu falei não era pra você ter entendido, velho. Eu só falei o que eu tinha que falar mesmo, tá ligado? O que vem na mente, a gente fala pela boca, velho. Se você tá ouvindo pelo seu ouvido, o que eu tenho a ver com isso? Ah, mano, o que eu ouvi pelo ouvido é uma coisa normal do ser humano, tá ligado? Exatamente. Então, isso aí é que eu proceder da esteira, assim. Sem nem que eu tô falando com esse idiota, velho. Quero comprar logo esse carro, mano. Quero ver como é que é o carro. A gente vai encher aquele negócio, velho. Qualquer problema, a gente volta aí e pega dinheiro de volta, hein. Positivo, positivo. Ah, tá metendo louco, velho. Falei, Coringa. Caralho, falei igualzinho, mano. O cara ali, cê é louco, mano. O cara é o Coringa ali mesmo, mano. Fica esperto aí, tio. Vou levar você lá na cara, aí vou aí... Bora, vamos lá, vamos dar uma olhada na Sand King. O que que a gente vai fazer a Sand King aí? Deixar ela crua zona mesmo, pá? Eu vou dar uma do nada, filho. Eu também vou botar uma coisinha, velho. Se você esperar pegar meu carro aqui, por favor. Nossa, que susto. Essa aí que é a Sand King? É essa aqui, mano. A Barbie já... O tamanho dessa porra aqui, mano. Era esse aqui que eu tava querendo, velho. Nossa, mano. É essa aqui que eu tava querendo, tio. Não manda o dinheiro aí. Nossa, mano. Agora sim, velho. Mano, a gente vai tunar isso aqui, velho. Cês não tão entendendo, mano. Vou deixar de um estilo, velho, que cês não sabem ainda, velho. O que que é? Vendo pra você 100 mil agora, mano. Tô de boa, tô de boa. De boa, de boa. Ó, a gente tem dinheiro aí, não vende. Promoção, mano. Se você for lá é mais cara. Eu não sei se é minha visão, mas a tua pele ela é branca? Cara, não sei não, velho. Não faço nem ideia, velho. Eu sou da cor do sol, tá ligado? De noite, de noite é a lua, velho. Ah, eu arco eles a colorido. Falou, irmão. Cuidado que esse cara tá querendo. Cara, louco, mas do nada. Nossa, pergunta nada a ver, velho. Proquei caminhãozinho ali, porque esse caminhãozinho não deve valer, mas fora. Que que é? Ah, esse caminhão aí, mano. Esse aí é bom. Esse caminhão aí é o mesmo peso que tem esse aqui, porra. E é mais caro. Coloca a metadeira dentro dos botijão, tá ligado? Ah, mas cê sabe que nunca dá certo, mano. Os caras sempre vão olhar essa porra. Eu acho que tem outro cara aqui. Vai lá, eu vou lá, dá uma mexida no carro, mano. Bora lá? Bora lá, então. Vou lá, velho. Vou botar uma paradinha aqui pra ficar um pouco melhor, velho. Rapaz, bichinho é rápido, hein, mano. Dá pra perder até o controle do carro aqui. Caralho. Meu Deus do céu, cara. É o quê? Meu Deus do céu, se matou o cara. Tá louco, mano. Eu nem encostei. Caso que tu bate no meu toque. É, mano. Você passou muito perto, velho. Aí a culpa é dele, mano. Aí, a lixeira aí. Olha aí, vem. Eu já tenho culpa agora, mano. Olha a mecânica. Deixa na sua mão aí, tio. Cê se vira, mano. Eu quero é que essa parada é louca, mano. Cadê esse mecânico aí, mano? Você consegue mexer no caminhãozão ali, mano? Qual o caminhão, mano? Esse aí, ó. A Sandy? Exatamente, velho. Eu vou precisar que cê tire a placa dela, de boa? De boa, de boa, mano. Eu tô metendo o louco aqui, velho. Eu meti o louco ali e pedi pro cara tirar a placa. Será que ele consegue? Eu acho que não tem como, mas talvez tem, né? Sei lá. Sei lá, tio, mano. Será que ele consegue, mano? Eu vou dar um cortezinho aqui, guys. Cês vão ver como é que a Sandy King vai ficar, mano. Essa aqui vai ser a gente que vai usar pra fazer os negócios, mano. Nossa, essa aqui vai ficar louca, velho. E aí, guys? Só falar que o carro não ficou top, hein, mano? Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Ai, doutor. Acho que vai ficar assim mesmo, doutor. Vai ficar assim mesmo, hein? Beleza. Pode dar aí pra gente dar uma olhada. Malandro! Ah, agora ficou bonito o bichão, hein, mano? Não, velho. O que que foi? O que que foi? Ai, não. Depois eu te falo, depois eu te falo. Tá, tá. Fala aí, doutor. Quanto que ficou aí? Vou fazer o cálculo aqui pro senhor. Pode crer. É que eu vi aqui agora mesmo que o pessoal falou assim, ah, tá tendo desconto na mecânica. Caralho, vou lá logo, velho. Já vi correndo, tá ligado? Falou, cara, 50%. Vem, vocês vêm, fazem a tonagem, ganha grátis, a permissão de dar um tapinha no bumbum do JM. Ixi, tô safe, mano. Tô tranquilo, apaga de boa aí a parada aí, mano. Nada contra não, o JM, mas eu tô de boa, mano. Quanto que deu a ver aí, doutor? Quem gosta de tapinha é ele aqui, pô. Você papo aí já tá ficando estranho. Bora ver quanto que deu a ver. Não é, mano. Depois da fama dos mecânicos saindo no meio da rua aí, dizendo que nós estamos com putaria aí, pô. Aí é osso, né, mano. Rapaz, ficou bom esse carro, hein, mano. Ficou top, ficou top, patão. Se liga, deu 37.250. Caralho, qual é o valor do carro, hein, doutor? Ah, papai. Paga a metade que eu pagou, doutor. No mínimo, lucrou uns 20. Demorou, demorou, doutor. Não, paga a metade, metade. Trinta e sete quanto? Quanto que ficou? 37.250. Ah, então vai dar, pô. Se é 37, mano. Isso aí vai dar 17, 18, 18 e 500 pra cada aí. 18 e 650 pra cada aí, mano. É isso aí, doutor? 18 e 650. Pode somar aí, mano. 18 e 625. Aí, velho. Falei. Qual que é a conta, doutor? 4,631. Pronto, doutor. Envie aí. Vê se chegou meu também, doutor. Chegou, tudo certo. Tudo certo, tio. Fala o seu nome e o seu passaporte. Meu nome é Teu Andacil, meu passaporte 25, doutor. Ah, pode ir, doutor está liberado. Valeu, 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 doutor. Tiscal, vai daí, mano. Se esse carro encostar no meu, você sabe o que vai acontecer, né, mano. Caralho, já terminou, já, mano. Vamos embora, tio. Nossa, olha como é que ficou esse carro, mano. Ficou um monstro, velho, pra fazer as paradas, velho. Vem, veja aí, assaltou um parceiro meu. É, eu falei, mano. É o cara lá que eu recusei, mano. Tem que pegar esses carros aí, tio. Alguém tem uma pistola pra me dar aí, rapaziada? Ah, vai trabalhar, moleque. Toda hora que é pistola, mano. Olha só, mano, como é que ficou o carro, velho. Ô, esse carro ficou bonito, hein, mano. Tipo, eu falei pro dever, mano. Caralho, velho. Cromadão, tio. Outro nível, mano. É tipo assim, fica chato, consegue aparecer no meu, tá ligado? Deixa eu te perguntar, foi tu que foi na lojinha ontem? Tipo assim, ele falou que fica carro de palhaço, como, cara? Carro de palhaço, cê é louco, filho. Olha como é que ficou o carro, mano. Top demais, sim. Vou guardar agora, mano. Agora a gente só tem que comprar as paradas e começar a fazer, velho. Ô, já estamos vendo aí. Olha o arrancado do bicho, olha o arrancado do bicho. Ah, eu lembro que a gente tava a caminho, mas acho que eu... Só dou uma encostadinha ali só pra ver se é reforçado mesmo, velho. Oi? Se pá, eu vou gastar todos os meus 500 carros e vou comprar em pasta e o calóquio também. Demorou, demorou, fô. A gente já tá com o carro aqui pronto pra fazer o negócio, a gente já faz, velho. Matei, foi todo mundo. É, guys, aí, terminamos. Agora, semana que vem, vocês vão ver isso aqui, mano. Isso vai dar muito ruim no começo da semana que vem, guys. Espera segunda-feira que isso vai dar muito ruim, mano. Essas entregas, vai ter polícia pra todo qualquer lado, velho. A gente vai perder muita coisa, vai dar muito problema, velho. A gente vai perder muita coisa, vai dar muito problema, velho. Pai feio é essa careca sua, velho. Mas o que você raspou sapo aí, mano? Você tem piolho, mano? Não, mano, é caspa. É, é certo que raspa, mas daqui a pouco aparece com cabelo novo, nunca vi. Deixa ele e compra essa bosta de carro ainda, velho. Então, valeu, falou, até o próximo vídeo e fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho